Bom, durante 7h31, mais um fim de semana de convenções partidárias em São Paulo. Mayra de Jaimo, muito bom dia. Bom dia, Nelson, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, esse último fim de semana de convenções vai ser bem agitado na cidade de São Paulo. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, acontece a convenção do MDB que vai oficializar a candidatura de Ricardo Nunes à reeleição. O visto será o indicado de Jair Bolsonaro, o coronel Ricardo Melo Araújo. E os ex-presidentes Bolsonaro e Michel Temer, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tartes de Freitas, devem comparecer no evento. A convenção vai ser no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo e deve durar aproximadamente duas horas. Segundo os líderes do partido, são esperadas de 8 a 10 mil pessoas. Isso porque estarão presentes membros de todos os 12 partidos da coalizão, como o PL, Republicanos, Podemos, PSD e PP. Somadas, essas siglas vão oficializar 550 candidatos a vereador. Integrantes das escolas de samba da capital paulista foram convocados pela Liga e devem tocar durante a convenção do MDB. Na sequência, a partir das duas horas da tarde, o União Brasil vai fazer um evento para definir quem o partido apoiará para a candidatura de prefeito. Lembrando que depois de atritos entre Nunes e o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, a entrada do partido na coalizão chegou a ficar incerta por alguns dias, mas agora o apoio do União a Nunes é dado como certo e já foi até anunciado pelo atual prefeito da capital. O evento vai ser no Clube da Eletropaulo, na zona sul de São Paulo. O deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, anunciou ontem que saiu da disputa e disse que foi sabotado pelo partido. Ainda no sábado, a partir das seis da tarde, está prevista também a convenção do PSTU, na área de lazer do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, e aí as candidaturas do Metroviário Altino Prazeres a prefeito e de Silvana Garcia a vice serão formalizadas. No domingo, a partir das 10 horas da manhã, será a convenção do PRPB que vai oficializar Pablo Marçal como candidato a prefeito. O vice ainda não foi definido, a médica Nise Yamaguchi do União Brasil chegou a ser convidada e o presidente do PRPB paulistano, Levi Fiderics Filho, também foi cotado. E aí vai ser domingo, na Max Arena, na Zona Leste. A data limite para essas convenções é segunda-feira que vem, dia 5 de agosto, e a oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral pode ser feita até o dia 15 deste mês. Anne Nelson. Obrigado, Mayra de Jaimo, Bandeirante 733.